Esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Peppa, saiba que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Muito bem, Papai Pig. Então, o que temos para o café da manhã? Porque eu estou morrendo de fome! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Agora eu já posso ensaiar. Peppa, não está esquecendo nada? Dinossauro. Depois de cada refeição, o que devemos fazer? Escovar os... Dentes! Escovar os dentes! Meus dentinhos eu vou escovar, escovar, escovar. Meus dentinhos eu vou escovar, e bem tranquilos vão ficar. Meus dentinhos eu vou escovar, escovar, escovar. Meus dentinhos eu vou escovar, e bem tranquilos vão ficar. Eu vou passar. Pessoas, quem gosta de tomar banho, levanta a mão e dá um grito! Viu só, Peppa? Os seus amiguinhos tomam banho todos os dias. Os seus amiguinhos tomam banho todos os dias. Porque banho tem água. Estou com fome. Já sei. Vamos fazer um lanche? George acaba de fazer uma coisa muito feia. Ele acaba de jogar lixo no chão. George, foi você que jogou esse lixo no chão? Dinossauro. Não se deve jogar lixo no chão. Lugar de lixo é na... Lixeira. Repitam comigo, crianças. Lugar de lixo é na... Lixeira. Lixeira. Muito bem. Peppa, não é assim que se trata o seu irmão. Não é assim que se fala. Onde estão as palavrinhas mágicas? Palavras mágicas? Desculpa, por favor, com licença e obrigado. Quanto palavras, palavrinhas mágicas. Desculpa, por favor, com licença e obrigado. Nunca esqueça, palavrinhas mágicas. A valsa da baralina é para o menino ou para a menina. A valsa da baralina é para o menino ou para a menina. A valsa da baralina é para o menino ou para a menina. A valsa da baralina é para o menino ou para a menina. A valsa da baralina é para o menino ou para a menina. A valsa da baralina é para o menino ou para o menino ou para a menina. A valsa da baralina é para o menino ou para a menina. Sai, 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 sai do meu pé. Toda gente rinha, sai do meu pé, julé. Mais, 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 todo dia a dia. Te aprender, sabe, faz, 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 faz. Só desistam as pernas de pau. O circo já chegou, o circo já chegou. Vem sorrir, o circo já chegou. Vem dançar, o circo já chegou. Vamos bater palmas, o circo já chegou. Eu já sei o que eu vou fazer. Crianças, vocês querem ver? Sim! E agora com vocês... É pra seguir o show! Põe a mãozinha para frente, põe a mãozinha para o lado. Põe a mãozinha para frente, balança. Ele adora, eu danço pop, 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 pop. A sua é bem melhor. Põe o pezinho para frente, põe o pezinho para o lado. Põe o pezinho para frente, balança. Ele adora, eu danço pop. E quem conhece a música da Dona Baratinha? Então, eu quero ouvir todo mundo cantando bem alto A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Obrigada amigos, foi muito bom estar com vocês Lembrem-se sempre de respeitar papai e mamãe Estudar bastante e comer toda a comida Tenham sempre amor no coração E respeitem os seus amiguinhos A barata diz que tem comec skyscrapos Legenda Adriana Zanotto